Música Isso faz com que mesmo a ideia de ação, tida como um conceito essencialmente liberal e individualista, seja de fato um conceito já juridicizado a partir de uma publicização. Quando o que eu vendo escreve, ele está inspirado na ação no sistema de direitos, ele escreve a partir de um vínculo com uma ideia de hipotestas que vem extraída do próprio pensamento publicístico tedesco, alemão. Há um nascimento da TGP como publicização transversal, e não meramente uma teoria do processo civil que é privada. Ora, a possibilidade da conta de ambos, os dois tomos do processo civil e do processo penal, vem através de uma expressão chamada instrumentalidade. Então, instrumentalitar para os italianos. Isso vem na base. Isso é uma das questões, o código roco, segundo o Marco Nicola Miletti, está sentado nos conceitos, conceitos de ação. Olhem quantos artigos nós temos no Código Processual Penal Brasileiro sobre a ação penal. Olhem quantas páginas são dedicadas pelos nossos autores sobre o tema da ação penal. Que, inclusive, digo-se a passagem, é um dos perrenos mais consensuais no plano do processo. Onde tem menos divergências, onde há mais exigese. O segundo, relação jurídica. A ideia de relação jurídica, ela vem pelo Billoff, que é o cara que está centrado no publicismo tedesco, passa para o plano do processo penal, através do direito penal pelo roco. Vem do processo, direito penal, melhor, vem pelos alemães, direito privado, processo, administração, direito penal, processo, civil e penal. Isso é a relação jurídica no movimento de tentativa de cientificização. Nesse aspecto, a teoria da relação jurídica é aquela que vai permitir que o Estado organize politicamente como pensa o processo. Por isso, ela é a mais gasosa no sentido de penetração dos influxos políticos. Porque todos eles estão fora do direito. Eles são dados pelos aspectos políticos. E a teoria da relação jurídica, ela é, de forma consensualmente, adotada no período fascista por todos os autores que participaram do regime. Pergunta, ah, mas o Billoff não pensava nisso. Não, de fato não. Mas, de novo, é esse instrumental. Se o instrumental serve para isso, então ele se presta a muitas coisas que não são, digamos, dignas. E aí eu poderia citar mais umas outras coisas, mas, assim, o texto-chave, o texto-chave para poder entender como é que se pensa a relação jurídica no processo penal do Mauro Angione. Sem esse texto, não dá para escrever nada sobre o processo penal e a relação jurídica. Nada. Porque é ele que vai fazer a transposição. Esse é o cara que vai analisar com maior profundidade a ideia de relação jurídica no processo penal. Embora, o Mauro Angione, embora tenha uma crítica importante do Guarnieri, do Giuseppe Guarnieri, sobre a ideia de relação jurídica, que é uma crítica contundente. Eu lembro de falar da crítica do Boltzmann, que é uma crítica importante também sobre a ideia de relação jurídica. Esses são os conceitos de relação jurídica e ação. Esses são os conceitos que vão ser pensados com o movimento de articulação. Nós temos, então, o tecnicismo que vai dar o suporte doutrinário. O suporte doutrinário vem desde, então, o tecnicismo. Nós vamos ter vários autores aqui que, aparentemente, são cobrados como a maior e mais robusta expressão da democracia processual e que, de fato, tiveram uma participação intensa no período fascista. Vamos começar com alguém que vocês já ouvidam falar. O Francesco Carlinucci. Claro, o Carlinucci é um autoritário, é um conservador, melhor dizendo. Ele tem toda a perspectiva católica de pena sobre ele. Ele vai dizer que a pena é um bem. Ah, mas a perspectiva é diferente do Francisco Campos? Sim, é, mas chegou ao mesmo resultado, então, por vias tortas, né? Fiz as diferentes. Mas vamos ver algumas impressões do Carlinucci. Uma delas. Ele vai dizer assim, é fácil criticar o Giuseppe Maggiore, como eu fiz ontem, dizendo que, a começar pelo título, direito penal totalitário e o Estado totalitário. Esse é fácil, né? Porque não compromete. O cara, sabidamente, é vinculado ao regime, mais radical. Mas o papel do Carlinucci. O Carlinucci foi um dos caras que foram encarregados de elaborar um projeto de código de processo civil. Poder fazer uma leitura dele, dizendo, não, ele tentou reduzir danos. Essa é a leitura comum. Eu posso fazer essa leitura. Eu posso agregar mais algumas questões aqui. Vamos ver um artigo. Um artigo chamado A Equidade no Direito Penal. A Equidade no Direito Penal. Vou ler essa passagem, de novo. Veja, eu peço desculpas, mas como hoje eu estou trabalhando com material essencial, que são as palavras, eu não quero atalhar o pensamento. Não há razão alguma pela qual um ato socialmente danoso, não expressamente previsto pela lei, não possa ser punido. Que os primeiros a bradar tal prejuízo tenham sido os russos é uma verdade que deve ser conhecida e da qual não necessita trazer excessivas razões de desconfiança. Do ponto de vista jurídico, a Revolução Russa representa a ponta extrema daquele movimento de reação contra o monopólio legislativo que caracteriza o nosso cérebro. A ideia simples e decisiva é de que se se confia ao juiz para formar o comando penal no que diz respeito à sanção, não há motivo para não confiar a ele também a formação do PC. Ou seja, basta evitar, a gente precisa de legalidade. Então, do insuspeito, né? Entre aspas, isso. Cara não é lúdia. Além do, além do, desse texto, que é um texto, não, vários textos, o lições sobre o processo penal, o cara não te defende a uso da tortura, para chegar à verdade. Que, inclusive, a tortura produz um bem, vai fazer o cara confessar, é como se você tirar a doença de alguém. Então, o Tarello, o Giovanni Tarello, ele vai escrever não só sobre o Carinucci, mas sobre vários tantos autores. O Carinucci escreve em defesa da tortura várias vezes, em uma delas ele recebe a réplica do Calamandrei. Ele escreveu em favor da analogia ou da equidade como substitutivo da legalidade do processo penal. Ele vai escrever sobre a retratividade da lei penal. E ele depõe um processo em que o Dino Grande, que foi o último ministro da justiça do período fascista, foi acusado por crimes fascistas. E o Carinucci, como é testemunho do processo, arrolado pelo Dino Grande, o ministro da justiça. E o Carinucci fala que não tinha nada a ver com o fascismo. Foi ministro de justiça, mas ele não estava ligado. É, não, ele não tinha domínio do fato, não tinha domínio da organização. Veja que é um sujeito altamente engajado, é um sujeito que mais produz textos jurídicos na Itália, prévio ao período, depois do período, depois do período, teve a ser encarregado de um novo projeto. Mas, não só o Carinucci, não só o Carinucci, tem outros autores aqui envolvidos. Veja só, mas eu ainda não consegui sair do Carinucci. O que eu particularmente gosto é a defesa dele num processo contra o Júlio Evola. Evola foi um dos continuistas do fascismo. Então, em duas obras, por duas obras, o Evola é denunciado por apologia ao fascismo. Uma é chamada Orientamentos e outra, Revolta contra o Mundo Moderno. Então, o Carinucci vai ser o advogado do Evola. Então, veja, olha só a defesa do Carinucci, é genial. Mas, assim, Evola, Evola, que é um fascista, ele podia ter tido a crença de ser fascista, mas ele percebeu o erro a partir da dificuldade que ele tinha de conhecer a si mesmo. Não é que ele achava que era fascista, mas esse fascismo que ele pensava ter era fruto do mau conhecimento de si mesmo. Essa é a defesa do Carinucci no processo em que o Evola é processado. No mesmo processo, quando o Dino Grande, o ministro da Justiça, o Calamandrei também vai dizer, não, ele não teve nada a ver com o regime. O Calamandrei é um caso mais difícil. É porque o Calamandrei é um autor reconhecidamente... A literatura, de uma maneira geral, ela afirma se tratar de um antifascista. Contudo, tem uma biografia do Calamandrei, que é a do Franco Cipriani, em que, por exemplo, se descobre por uma carta, pelos rascunhos deixados pelo Calamandrei, que quem escreveu a exposição de motivos do Código de 40, que foi ele mesmo que elaborou, mas quem assinou foi o Dino Grande, foi o Calamandrei, que é um monumento, é uma ode ao fascismo. E aí, eu falei, eu tarufo dizendo que o simples fato de uma exposição de motivos ser daquela forma não tem nada a ver com o conteúdo do Código. Não faz ideia. Ou seja, de que a exposição de motivos pode ser autoritária, mas o conteúdo não. Então, veja, é um negócio sem sentido, né? Então, você faz uma exposição de motivos, é como se... Mutatis, mutatis, você faz uma exposição de motivos trabalhistas no Código de Processo Penal. Não vale nada. Dedica o Código Penal ao mesmo João L. Isso. Mais ou menos. O Calamandrei, e aí ele tem uma posição importante, não tanto... Ou seja, ele redige o Código de Processo Civil de 40, mas ao mesmo tempo, o que me preocupa mais não é a atuação dele dentro desse período, mas sim a atuação posterior. Porque o Calamandrei vai ser um dos caras que vai se alinhar na vedação das reformas dos códigos. Dizendo, não, não era, é exagero. Só porque foi do fascismo, não quer dizer que seja fascista. Mais ou menos essa é a defesa, né? Num texto chamado sobre as reformas dos códigos. Eu ia dizer, olha, realmente o Código Penal tinha alguns excessos na parte especial, mas também não era tudo isso. O Código de Processo Penal também teve algum... Você cedeu, vou com o Manzini passar um pouco do ponto, mas no fundo, no fundo, são diplomas acusatórios. A tese do Calamandrei é de que o Código de Processo Penal não pode ser... A reforma do processo penal, depois do fascismo, não pode se dar enquanto não se der do Código Penal, que por seu turno não pode se dar enquanto não se der da Constituição. Ou seja, quase como esperando o Godô, né? E aí vem a reforma, não, não, o Direito Penal primeiro. E aí foi a mesma coisa no Brasil. No Brasil, o processo penal só... O Código de Processo Penal só veio depois do Código Penal. Só depois dele. O Calamandrei vai fazer uma espécie de defesa, dizendo, olha, se não fossem nós os juristas, claro, também participou, se não fossem nós os juristas, seria muito pior. Ele vai... Eu vou citar o Calamandrei aqui sobre o Rocco, sobre a Ufê do Rocco. O Arturo é o irmão, que é o penalista. O Alfredo é o processualista civil, que vira ministro da Justiça. O Rocco são dois. Sobre o Alfredo, ministro da Justiça. É uma sorte que essa obra de revisão pode ser cumprida por quem, como o atual ministro Alfredo Rocco, é autor de notáveis obras de direito processual civil e é, então, em nível de aperfeiçoar o projeto, também do ponto de vista absolutamente técnico, e de torná-lo homogêneo no estilo e nas premissas teóricas. Isso é o Calamandrei escrevendo sobre o Código de Processo Civil. Uma sorte que teria o Rocco, né? Isso seria pior. Agora, ele vai dizer que os juristas tiveram a salvaguarda do Estado de Direito, ela se deu a partir da atuação dos juristas do Estado durante o fascismo. Mas, mas, atenção, essa defesa que ele faz dos juristas, em esse período, é a mesma crítica que depois, lá adiante, no prefácio à obra do López de Onyat, que eu citei ontem, ele vai dizer que não havia legalidade. Mudou o período, mudou. Não é mudou o pensamento. Mudou a exteriorização. Num período, o Rocco garantiu a legalidade. Depois não tinha legalidade. Porque mudou o regime político. É preciso prestar contas com a nova democracia italiana. O Calamandrei é um cara difícil de ser interpretado, mas algumas coisas você consegue seguir nas pistas. Ele vai dizer também que esse código de 40, o Código de Processo Civil de 40, ele segue o Código de 1865. E, portanto, seguia a tradição liberal. E, portanto, não precisaria ser modificado. Tanto assim, o Código de Processo Civil continua em sua quase integralidade. Um largo período de tempo. Um largo período de tempo. Então, o Esbrícoli, que eu falei, que é um dos grandes historiadores do sistema penal, ele vai dizer, olha, existem juristas engajados do regime e os alienados. São esses do tecnicismo. O problema é que os alienados do tecnicismo construíram as coisas. Que os radicais não fizeram. Enquanto o Maggiore estava bradando e fazendo elogio aos alemães nazistas, os caras estavam construindo o sistema. E esses eram os que salvaram. Veja, é só uma incongruência. É melhor fazer um Código Fascista do que falar que a Alemanha é boa. Então, é do plano material para o plano denunciado de pensamento. Os códigos roubos vão até 1955 sem ser tocados. Mais de uma década de sobrevivência. muito por conta da atuação de um grupo de juristas bem importante. Esse grupo de juristas, eles são capitaneados por um autor chamado Remo Panaim. O Remo Panaim funda uma revista chamada Arquivo Penale. E nessa revista, funcionavam, trabalhavam vários autores importantes, como o Giuseppe Leone, o Túlio de Logu, que é um autor de direito penal bem significativo, o Sabatini, no processo penal, e todos eles vão escrever contra as reformas. O Alfredo de Márcio também. Mas o grande autor, o grande responsável por barrar as reformas é o Leone. Que ainda, inclusive, era inimigo do Carna Lúcio. Por conta de disputas de posicionamento que a Ale. Mas o Leone depois vira senador. Mas veja o que diz o Leone sobre os códigos. Isso é representativo do pensamento da época. Num texto chamado... Num texto chamado... Problemas... Problemas contingentes de reforma. Da reforma. Alguma coisa assim. Mas está publicado numa coletânea de artigos dele. Ele diz assim... Sem a pretensão de resolver profundamente o problema, o Código de Processo Penal não foi marcado por nenhuma inspiração política particular. Em decorrência disso, não se pode dizer que seja expressão de uma corrente política autoritária. Leone. Então, às vezes o grande... Depois do... 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 Do Carna Lúcio. Depois do... Especialmente do Carna Lúcio. O grande autor... O grande... Escutava o Carna Lúcio o título de grande processualista. O Carna Lúcio acaba sendo o professor da primeira cátedra de processo penal na Itália, em 38 e na Roma. E isso leva o Giuseppe Leone a mover um ódio pelo Carna Lúcio. Mas, sem sombra de dúvida, aqui havia um certo compartilhamento de ideias em torno das questões. Embora o Carna Lúcio não tenha expressamente dito o que disse o Leone. Mas é um papel importante, desempenhado pelo Leone, no sentido de capitalização simbólica de todos esses autores em torno de si. O Remo Panaim é um autor considerado tecnicista, mas que vai fazer uso de todos os conceitos herdados ali da escola positiva. Ele vai dizer, olha, o código de processo penal italiano, ele não foi feito como código de processo penal alemão, por isso ele é democrático. É aquele velho jogo da comparação com a Alemanha. Você pega o que é de pior, em termos de supressão de garantias, e tudo que se fizer do outro lado está legal. Para você ter ideia, no pensamento desse autor, eu achei um texto bem interessante, um discurso na sociedade italiana de medicina legal. Ele vai defender o uso da narcoanálise como prova. A narcoanálise estaria em primeiro lugar, ela estaria na base de interesses públicos. Mas olha o que ele vai dizer. A narcoanálise seria do interesse do próprio imputado em provar a sua inocência. Por que você não faz se você fala a verdade? Por que cala se falas a verdade no processo do júri? Como já... Veja, não sei se aqui vocês ouviram falar disso, mas tem algumas delegacias no Rio Grande do Sul que oferecem a chance do acusado fazer o teste, o teste da verdade dele. Ele já se livra do processo. Senão ele vai ser investigado. Então, se você quiser fazer, então, o teste da verdade, você faz e já se livra. É uma opção. E ele diz assim, não, é melhor ainda, para tornar mais eficiente esse reino do processo, a narcoanálise tem que ser feita nas testemunhas também. Economia processual. O Panaim é o chefe redator dessa revista. Então, comparado nesse tecnicismo politizado pelo positivismo, o Delogu tem um artigo importante chamado Elemento Político no Direito Penal, deve falar exclusivamente do Direito Penal, e defendendo o fato de que o Código Penal fascista, esse que você manifestar pensamento contra o Estado é conspiração política, esse mesmo, e que não tinha nenhuma motivação ideológica, não tinha nenhum elemento político dentro. Então, o Panaim, o Leone, de novo, vai aparecer por diversas vezes, sustentando a apoliticidade do Código. E aqui, de novo, eu venho com o Leone. O Leone, talvez o melhor texto dele sobre a reforma, seja o chamado A Ciência Juídica Penal nos últimos 20 anos. É um texto de 1945. Nesse texto, o Leone diz assim, Os penalistas italianos, nas duas décadas do fascismo, restringiram, com o espírito da mais corajosa independência, quaisquer tentativas de infiltração de elementos políticos no tradicional sistema penal, o qual, por efeito dessa atitude, permaneceu ao menos em suas grandes linhas, a salvo de toda a contaminação política. Então, nós estamos a lidar aqui com uma disputa sobre a politicidade ou a politicidade do Código, que redundou com que nós tivéssemos uma permanência inusitada em termos de duração de um Código altamente refratário pelos lados democráticos. O Cordeiro, o Fernando Cordeiro, vai justificar e dizer, olha, que as máquinas repressivas são difíceis de serem reformadas, porque implicar a reforma de processo penal implica na reforma de um metabolismo social mais profundo. Isso é as palavras do Cordeiro. Isso é uma continuidade liberal, segundo o Leone. Como é que se constitui a estrutura do Código Rô? Essa estrutura que eu vou trazer para vocês é exatamente a mesma do nosso Código. O que eu vou dizer aqui, vai ser aqui no Brasil. Eu vou começar de novo, continuar aqui pelos italianos. Portanto, o Código de Rô, o Código de Rô, os dois, eles começam a ser elaborados em 1925, são finalizados em 1930. E todo o trabalho está documentado, inclusive os debates, os debates parlamentares estão na coletânea do volume 1 ao 12. Volume 1 ao 12. Do 1 ao 7 é o direito penal, do 7 ao 12 é o Código de Processo Penal, com os debates parlamentares. Ali muita coisa interessante de ser analisada. o projeto de reforma do Código de Processo Penal e Processo Penal. Você não precisa... Aqui talvez tenha algum outro volume espalhado. Aqui. Na biblioteca da última. Talvez consiga uma permissão para chegar perto do... Porque... É... É... É difícil. A biblioteca, alguns textos que são raros, você não consegue difícil acesso. Mais ou menos, como já dizia o Humberto Pueck. O fato é que o Roku usa uma sacada genial. Ele diz assim, eu não quero fazer um novo código, eu quero fazer uma emenda. Eu falei emenda, arrepia, você pode se arrepiar. Não é uma emenda, é uma emenda. Uma emenda é algo novo, você chama de emenda porque você... Não pode dizer que quer mudar tudo. Não quer falar mudar tudo, né? Você já... Já causa um estranhamento. O que ele consegue? Diferente do Brasil, o parlamento italiano não foi fechado. Nesse período. Em 40, não teve debates parlamentares. Por óbvio. No caso italiano, nós tivemos. Então, o material é mais rico. Mas, o que o Roku propõe é uma lei delegada. Ele consegue uma lei delegada em branco. Ah, tinha parlamento, mas dane-se. Se puder uma lei em branco, um cheque em branco para o Roku. E para o Manzini. Depois, claro, foi submetido à apreciação. Mas, diferentemente do Brasil, em que o Getúlio Vargas já nomeia o ministro Francisco Campos para fazer os códigos, aqui houve uma concessão. E essa comissão, além do Roku e do Manzini, era composta pelo Eduardo Massara e pelo Henrico Ferri. Pelo Henrico Ferri. E de novo, né? Não. O fascismo, o positivismo, não tiveram nada a ver. O único que lutou, o único, esse é o cara de tirar o chapéu. Luiz de Lucchini. tratado de processo penal dele, elementos de direito processual penal. Esse é o cara. O cara é para brigar no parlamento contra esse tipo de... Esse é o... encarnação da ideia de resistência, de manter vivo o ideal. É óbvio que ele perdeu. É óbvio. Mas esse é o papel no juízo comprometido. E ele... E além dessa composição, foi nomeado o presidente da Corte de Caçação, Mariano Damério. Posteriormente, quem dá uma mão profunda para aprovação desse projeto é o Alessandro Estopato, senador, que é um cara muito influente e vai dar seguimento tranquilo a esse projeto. Diz assim... Eu gosto muito quando o Cordeiro escreve sobre o Manzini. Tem umas coisas geniais aqui. Olha só o Cordeiro dizendo Manzini, homem de ordem, raivosamente partidário da tradição inquisitorial italiana. Porque lembra o que eu disse. Olha, esse liberalismo é o que conviveu com o sistema, com a ideia do processo misto. É esse liberalismo que vive o código Napoleone. Ainda, Cordeiro e o seu Manzini, penalista de mão pesada, informadíssimo sobre minúcias, nostálgico dos métodos inquisitórios, homem de ordem. O Cordeiro é o... Porque depois do período em que se vota uma... se discute uma reforma profunda, já na década de 60, o Cordeiro, do projeto... um esboço do projeto Carnenucci, o que mais bate no Carnenucci que faz uma investigação preliminar inquisitorial é o Cordeiro. Um jovem com 30 anos. É um verdadeiro espancamento. Isso está numa coletânea dos... dos... filmes de... de Letty e de... Bellagio. São dois tomos sobre discussão sobre... sobre processo penal. Isso é reforma. Não esse inferno que tem na audiência pública para debater o nada. Isso aí não... não é? Mas, enfim... é uma missão... Nesse aspecto... olha o que diz o Cordeiro sobre o código. Alfredo, Roque e Vincenzo Manzini desenvolveram em lógica quadrada o assunto cripto-inquisitório do Velho Texto. Velho Texto são as ordenações de 1670. Vigiando impiadosamente aquele semi-garantismo. Não falta uma rua de moralidade na operação. Eis o que significa processo misto para ser coerente. Isso vale para todos que falam do sistema misto. Aqui no Brasil, hoje. Hoje. O sistema é misto. O inquérito é fase. O inquérito é inquisitório e depois vira acusatório. É o único erro aqui. Só tem dois erros. O inquérito não é processo e dois. o acusatório não é acusatório. Então eu vou tudo. Diz o Cordeiro Perde o humor quem lê os trabalhos preparatórios. É fantástico que o Cordeiro quando ele expõe expõe muito é muito é é muito não não eu gosto disso eu sou honesto mas é é como se ele estivesse no moral expondo aquilo que ele está sentindo. qual é a justificativa qual é a justificativa que o roubo faz ao parlamento para poder aprovar agora a gente vai começar a ver que o Francisco Campos não era tão original assim ou seja ele tem uma inspiração além mar vamos dizer assim na exposição ao projeto preliminário equivalente à exposição de motivos projeto preliminário não na versão definitiva obter a máxima celeridade está na pauta do dia obter a máxima celeridade dos procedimentos de forma compatível com as exigências da justiça eliminar todas as superfluidades combater as causas e as manifestações de capciosidade opor-se à degeneração acadêmica não pode usar nem ali ou teatral das discussões tinha um limite para o advogado falar e se ele não falasse caçada a palavra não terminasse não muda muito acrescer o prestígio a seriedade e a defesa punir as fraudes e as temelidades processuais impedir as impugnações infundadas elevar a autoridade do juiz restituir ao ministério por que as funções que lhe são próprias fazer com que a justiça substancial seja sempre precedente sobre a justiça meramente formal é o substancialismo democracia substancial democracia substantiva e aqui no plano do processo é quando o plano do direito material tem que superar sempre qualquer obstáculo formal no plano do preço em se veja entre a jovem em se veja em se veja privado em se veja o FORA Obrigado.